Castigou a cidade de Pardinho, na região de Bauru, no final de semana. Uma barragem rompeu e o rio Pardo transbordou. A Isadora Venturini já está aqui e vai trazer para a gente os detalhes. Foi chuva, chuva e muita chuva lá em Pardinho. Boa tarde para você, Isa. Fabiana, foi chuva na sexta, foi chuva no sábado e chuva também no domingo. Boa tarde para você e para todo mundo de casa que acompanha o Brasil Urgente. Então foi um final de semana de muita chuva, mas no domingo em específico veio esse temporal fortíssimo, essa tempestade que atingiu a cidade de Pardinho e acabou aí deixando vários pontos alagados. A cidade ficou completamente destruída. No outro dia, na verdade, logo após a tempestade, a gente recebeu imagens aéreas ali que foram feitas e a gente vê que a cidade ainda está toda alagada e cheia de lama, cheia de barro em todas as ruas da cidade praticamente. Principalmente ali na região do Rio Pardo, que foi o local, foi o rio que transbordou, que o volume de água foi tão grande e acabou que a calha não suportou. Então transbordou, rompeu a barragem, transbordou o rio e foi água para tudo quanto é canto da cidade. A cidade invadiu casas, prédios públicos, uma indústria também foi invadida, lojas do centro do comércio também foram invadidas, ficaram completamente alagadas e até o ginásio de esporte também da cidade ficou completamente alagado. E a gente tem imagens impressionantes também, Fabiano, de um resgate de uma família que ficou presa na correnteza. Eles estavam no carro, passando ali pelo local, quando o nível da água subiu e eles acabaram sendo arrastados pela correnteza, ficaram presos ali e aí precisaram de ajuda, a gente vê a imagem de todos os moradores ali tentando ajudar. E aí precisou de um carro com tração nas quatro rodas, uma 4x4, um carro 4x4, e conseguiram ali fazer o resgate da família, tiraram todo mundo do carro e depois também conseguiram com uma corda retirar o veículo também ali da avenida. Mas é claro que teve o prejuízo material, mas felizmente a família conseguiu ser resgatada. Apesar disso, de acordo com a prefeitura, não teve nenhuma vítima, ninguém ficou desabrigado, nenhuma família ficou desabrigada, nenhuma casa ficou destelhada, apenas mesmo que o volume de água foi muito grande e acabou assustando os moradores, porque acabou invadindo todos os espaços ali da cidade, Fabiano. E tanto que as aulas também precisaram ser suspensas nesta segunda-feira. Inclusive, a ponte da Rua Vitoriana, que é onde fica uma escola municipal, precisou ser interditada e está passando agora por vistoria para saber se teve algum dano maior, como se a estrutura foi abalada ou não. Então, ela está interditada. Mas a prefeitura já informou em nota também que as aulas retornam normalmente nesta terça-feira. E a prefeitura segue trabalhando desde ontem, Fabiano, na recuperação, na limpeza da cidade, principalmente também ali do rio, tirando ali os galhos, as árvores também que caíram, né? Para poder, então, liberar as ruas para o pessoal conseguir trafegar normalmente e para que o rio também consiga baixar novamente o nível da água. Agora, a expectativa é que, se for chover, que não chova nessa quantidade, Fabiano, porque a gente viu ali como que ficou a situação do município. Pois é, né? Tem sido um início de ano bem chuvoso em várias regiões aqui do nosso interior de São Paulo. Muitas cidades têm rios que cortam o município, como é ali, ó. Tem um rio dentro de Pardim. Aí chove demais, de uma maneira mais localizada, centralizada ali. E essa água não tem para onde ir, né? O escoamento não dá conta, né? E aí acaba que o rio transborda e causa um caos, né? Causa destruição, sujeira. O rastro que fica depois, né, Isa? Como você disse aí, é de sujeira, muita lama, né? Muito galho, muita árvore, lixo. Então, a prefeitura tem que se mobilizar para conseguir colocar a casa em ordem o mais rápido possível e torcer para que outra tempestade dessa não chegue no município. Pois é, Fabiana. Tanto que a prefeitura está conversando com os moradores, com os comerciantes, empresários, enfim, todo mundo ali da cidade para saber, né, o que precisa. Porque a prefeitura está disposta a ajudar, né, todo mundo que foi prejudicado por conta dessa tempestade. E até porque também, Fabiano, feriado está chegando, Paidinho é uma cidade turística, tem carnaval, tem programação de carnaval para a cidade. Então, a prefeitura precisa realmente correr contra o tempo, porque é claro que o pessoal quer aproveitar a festividade, né, o carnaval, porque quase três anos praticamente sem a festa. E agora que esse ano a gente pode retomar com as festividades e aí acontece isso. Então, há previsão de mais chuvas, sim, para hoje, para essa semana, mas a gente espera que não seja dessa magnitude, que estrague, que deixe aí os locais alagados, enfim, e estraga esse rastro de destruição na cidade. Então, que a prefeitura consiga recuperar logo, para que o pessoal possa aproveitar também esse feriadão de carnaval aí com tranquilidade. Valeu, Isa. Obrigado, viu, pelas informações. Bom trabalho.